Fala tio Chico. Oi Josimar. Boa noite, aqui é Josimar de São Paulo. Oi Josimar. Eu queria fazer uma pergunta, me diz uma coisa, eu ouvi vários anúncios aqui no Mercado Livre sobre motos, a CB300F com 1.000, às vezes 500km, nesse caso é necessário ter mecânico, no caso aí que ela não deu nem a primeira revisão ainda, ou não há necessidade? Aí já no caso é mais uma polêmica, queria saber a opinião do senhor aí. Aqui em São Paulo, algumas concessionárias de Guarulhos aqui, que eu liguei em duas, eles já tem a CB300F, a pronta entrega. Será que isso não é um reflexo das pessoas que ficaram na fila e quando chegou a hora de receber a moto, que veio com muito ágio, eles não quiseram ficar com a moto? Qual a opinião do senhor aí? Obrigado, boa noite. Josimar, um beijo pra você. São algumas possibilidades. Eu sou um cara muito desconfiado, eu vou citar três possibilidades pra você. possibilidade número um. Sim, a pessoa comprou, não gostou, botou pra vender e ela vai vender e você, sim, tem que levar o mecânico de confiança pra qualquer moto. Ela pode ter um quilômetro rodado. Leva pro mecânico, vai lá com o mecânico, contrato mecânico seu de confiança. Se a moto estiver na concessionária ou em algum lugar, vai com ele pra avaliar ou pede pro dono levar até a oficina do seu mecânico. Sim, pode ser. Mas, pode ser que esse preço seja absurdo. Tipo, o cara rodou mil quilômetros numa moto e quer cobrar pelo preço de uma zero. E é este o ponto do ponto dois. Falei a primeiro momento, né? Primeiro. E aí muitas pessoas, elas querem fazer dinheiro. dinheiro. Elas querem fazer dinheiro com isso. Então, elas entram no consórcio ou compram a moto de alguma forma, porque a Honda não tá vendendo à vista, né? Então, foram contempladas e querem fazer dinheiro. Então, o que elas fazem? Elas simplesmente tiram a moto e já botam logo pra vender, pra poder ganhar dinheiro em cima. Então, a pessoa, ela... E a moto, às vezes, é quitada já. E ela bota um preço de moto zero. E ela pegou pelo preço de moto zero lá em janeiro. Ou seja, pagou 20, pagou 21 e já tá pedindo 30. 26, 28. Então, o cara, ele quer ganhar o dinheiro em cima. Ele quer fazer dinheiro. dinheiro, que é o que alguns falam, que é moto investimento. Então, é o jogo. Eles querem fazer esse jogo. E tem muita gente que faz isso. Que aproveita a ansiedade de outros pra fazer dinheiro em cima dessas pessoas. Pra não dizer que são trouxas, né? Quem compra, não quem vende. Então, quem compra esse tipo de moto é trouxa. É uma pessoa ansiosa. Porque não vale. Ah, é só mil quilômetros, eu vou pagar assim. A outra eu vou esperar não sei quantos meses. Aí vai lá o cara e paga. Ou seja, tá fazendo esse tipo de negócio girar. Que é um negócio bizarro, tá? A Honda fica feliz. O cara que tá vendendo botando ágil também fica feliz. E isso é completamente nonsense. É de um mercado distorcido e louco como o brasileiro. Tá? E o ponto 3. É gorp. É gorp. Tá? Gorp feio. Pode ser simplesmente um golpista querendo vender uma moto que não existe. Então, muito cuidado, tá, Josimar? Muito cuidado, atenção nos três pontos. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto zero. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Eu, se eu fosse você, ia comprar uma moto que não existe. Obrigado.